Bom dia! Gente, hoje amanheceu gelado, tá fazendo frio, agora até já me aqueci um pouquinho porque eu já fiz café, já tomei café, meu café foi o mesmo, pãozinho, café com leite, já escoveu os dentes e tal, meu marido já chegou, a gente já conversou, já bateu um papinho, já mostrei o vídeo de ontem pra ele, acabei de postar o vídeo de ontem, já tem dedinho pra baixo. Não tem nenhuma visualização, mas tem dedinho pra baixo, então não posso deixar que essas coisas me influenciam de forma negativa. De forma nenhuma, eu aprendi que isso faz parte, né? A partir do momento que a gente se expõe de alguma forma, essas coisas acontecem, então a pessoa deve ter passado a madrugada toda esperando eu postar o meu vídeo, ou acordou muito cedo. Então, eu só sei que eu dormi muito bem, o meu vídeo tá maravilhoso, eu sei que muita gente gosta, principalmente eu, que é mais importante. Então, vamos começar o nosso dia! Bom dia, bom dia, bom dia, sabadão, não sei o que vai acontecer. A casa eu limpei ontem à noite, não fiz a minha unha, tô no banheiro, sentada no vaso. Eu não tô fazendo nada, tá gente? Eu tô sentada aqui conversando com vocês. Daniel tá dormindo, catei o Daniel, gente, de manhãzinha, lá no berço dele, ele acordou, era umas 6 horas. Ele acordou, catei ele do berço, levei pra minha cama de novo, porque tava fazendo muito frio e ele tava todo geladinho, porque ele tira a coberta de noite. Aí eu levei ele lá pra ficar comigo quentinho e aí ele dormiu de novo, tá lá dormindo. Gente, nesse freibon tem uma costelinha por perto, né? Eu vivo falando pra vocês pra não deixar o bebê dormindo na cama da mãe, mas eu não deixo ele dormir comigo, muito raramente, quando ele tá dodói ou uma coisa assim. Mas de vez em quando eu levo uma costelinha pra dormir comigo, eu já não tenho meu marido à noite, porque trabalha, então eu levo meu pantoco. Então, vamos começar o nosso dia, gente! Sejam bem-vindos ao Sábado da Madá! Sejam bem-vindos ao Sábado da Madá! Bom dia, gente! Arruma essa bagunça, vai escovar o dente pra viver a vida? Credo! A situação do quarto, gente! Olha isso! Meu Deus! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Vai lá. A mulher arrasa. Se inscreva no canal. E é isso. Se inscreva no canal. 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 E aí, gente. 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 de caju, tá? Comprei uma bananinha, uma mão, comprei o ketchup que tinha acabado, comprei a lasanha, comprei um negocinho pro Daniel, comprei o pacote de fralda pra ele, acho que só. E é isso, o meu marido agora foi buscar os meninos no Jiu Jitsu, quando ele chegar a gente vai almoçar e mais tarde a gente se fala, tá? Bom apetite pra vocês também. E aí, bora dar uma voltinha? Bora! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto